Salve leitores de bom coração, beleza? Vou mostrar um pouquinho do movimento que tá hoje aqui. Hoje aqui o negócio tá corrido, já separamos pedidos. Olha isso aqui. Separado de envelopes, envelopes. Aqui as caixas estão separadas também. Aqui separando, aqui. Olha o sistema de entrega, Dana Ferrez. Manda um abraço aí, Dana. Um abraço. Os Comic Zoners. Um abraço. Embalando aqui, ó. E aqui, já estamos pedindo. Ó, Rio Grande do Sul separado, certo? Toda a encomenda de Rio Grande do Sul. Tem o Porco-Ovelha da Dana. Fora isso, tem o pedido de Rio Grande do Sul. Aqui estamos separando as outras lojas. Aqui. E aqui, Monstra, Comic Book, a Comic Boom, a Comic... Ah, meu Deus do céu. É tudo próximo esses nomes também, né? Toda vez eu erro os nomes. Vamos lá. A Comic Book, Comic Boom e a Monstra, certo? Os três pedidos estão separados aqui. E o vagabundo do Moncarelli continua ali, ó. Sem me ajudar, tá soltando pipa ainda. Beleza? Só queria mostrar um pouquinho o movimento aqui, que o negócio hoje pegou fogo na distribuição da Comic Zone. E vamos que vamos. Logo mais, vocês estão recebendo a encomenda de vocês. Quem comprou pela Amazon, já tá recebendo a partir do dia 21. Já deve ter chegado aí na casa de todo mundo. Hoje é dia 20 e pouco já, né? 22. 22. Então... 23. Então tem gente que já recebeu dia 21 em diante, certo? Porque a gente mandou, a maioria comprou pela Amazon. Os que estão comprando pelas livrarias, pelas Comic Shops, elas vão receber a partir de agora, que a gente vai estar mandando segunda-feira em diante para as Comic Shops, beleza? Então vai estar na loja Monstra, na Comics Book, a loja lá da Alameda Jaú, e vai ter na Comic Boom também, certo? Fora isso, tá na Tutatis Livraria... Deixa eu ver se eu já decolei o nome certo. Tutatis Livraria, que a gente tá mandando pra lá. Vai demorar uma semaninha pra chegar, que é longe um pouquinho, certo? Ou aqui que é longe, mas tá, ó, tudo separado, tamo fazendo tudo, e daqui a pouco a gente se fala com mais notícias, beleza, rapaziada? Obrigado por confiar no trabalho, o Share Up Time ficou bonitão, por isso que a gente tá nessa loucura aqui, separando tudo, porque a repercussão foi muito boa, volume pesadão, certo? Quarto, quarto volume da Comics Zone, certo? Toma aí então, então, logo logo a gente volta, vamos trabalhar, falou!